Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana Sobral e hoje falaremos sobre a humildade. Certa vez estava conversando com uma amiga e tecíamos opiniões e definições sobre a humildade. Minha amiga mencionou algo que, creio, nunca mais esquecerei. Disse-me que certa vez um sábio lhe contou que, curiosamente, as palavras humildade e humanidade, assim como o homem, têm suas profundas raízes em humus. Geralmente, quando falamos em humus, automaticamente nos lembramos do material orgânico produzido pelas minhocas. E essa matéria orgânica nutre a terra agindo como adubo. Fazendo um paralelo com a nossa vida, observamos que o verdadeiro ato de humildade faz com que o ser humano traga nutrientes às suas atitudes, obtendo dessa forma um bom fruto. Humildade é uma posição de total dependência em relação ao Criador. É pela própria natureza das coisas a raiz de todas as virtudes. É o único solo em que as graças se enraizam, porque só ela faz com que tomemos a atitude certa diante do Criador, permitindo que Ele realize tudo. Quando o ser humano percebe a nobreza que há na humildade, nos colocamos na posição de barro, enquanto o Eterno assume o papel de oleiro. Ele vai nos moldando segundo a sua vontade, reconhecemos a nossa verdadeira posição de criatura e rendemos ao Criador o seu lugar. Pessoas humildes são bem fundamentadas ou enraizadas, visto que suas vidas estão centradas em uma compreensão saudável e libertadora de quem são. Isso sugere que a humildade e a autoconfiança genuína estejam intimamente conectadas. Essas pessoas avaliam de forma realista não apenas seus dons e talentos, mas também seus limites e deficiências, permitindo-lhes apreciar e também depender dos talentos e realização de outros, em vez de negá-los ou invejá-los. A humildade é o segredo da bem-aventurança. É o esvaziamento que deixa Deus livre para ser tudo. Doe um tempo a você e medite nestas palavras. Quer saber mais sobre o Criador do Universo? Então acesse judaísmonazareno.org Até breve, com mais uma semente pronta para germinar.